Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lacinho aqui, essa tiara de pérolas. Aqui eu fiz, esse aqui eu fiz com pérola de 6 milímetros e esse aqui eu fiz com de 5 milímetros, ó. A diferença é bem pequena, mas ficam bem bonitos os dois. E pra fazer esse laço nós vamos utilizar um moldezinho, aqui eu utilizei esse moldezinho aqui, esse aqui com 10 centímetros. Eu vou deixar disponível pra vocês uma folhinha, igual essa daqui, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar essa folhinha aqui disponível. E lá vai ter o tamanho desde 8 centímetros até 13 centímetros, pra quem gosta do lacinho maior ou menor. E eu vou fazer utilizando esse molde de 10 centímetros, eu não gosto de laços muito grandes. Então, primeiro nós vamos transferir o molde pra o feltro. O ideal é a gente tentar aproximar o máximo o feltro da cor da pérola. Aqui eu fiz esse meio champanhe, aqui eu usei o feltro mais begezinho e aqui eu fiz um branco. Então, eu usei o feltro branco. Caso você não tenha o feltro da mesma cor da pérola, pode usar o feltro claro pras pérolas claras e o feltro escuro pras pérolas mais escuras, no caso um preto. Então, nós vamos começar transferindo o molde pro feltro. Aqui eu vou usar o feltro vermelho e eu vou fixar o meu molde de papel, que eu imprimi num papel comum, ó, papel, folha de papel A4 normal. E aqui eu passei uma camada de fita, essa fita larga, fita adesiva, pra conservar um pouco mais o molde. E vou firmar com alfinetes. O meu aqui já tá com os furinhos, porque já foi bem usado. Pro molde não ficar assim, tortinho, ó, eu coloquei o alfinete aqui, ele ficou torto. Então, eu vou entortar o alfinete, ó, pra poder o molde ficar certo. O alfinete vai ficar tortinho atrás, pra ver o alfinete tá torto. Mas o molde vai ficar bem certinho, bem rente ao feltro. Eu vou firmar ele em alguns pontos. Depois do molde fixado, nós vamos cortar o contorno. Mesmo com o molde fixado, a gente tem que firmar bem com a mão, pra não correr o risco de sair do lugar o molde. E depois o trabalho fica feio, fica torto. Depois de transferir o molde pro feltro, vai ficar assim. E agora nós vamos começar colando uma camada. Avisando entre pérola e estraze. Aqui eu vou começar com uma camada de estraze, vamos fazer primeiro com o lado todo. Como aqui eu estou trabalhando em cima de um tecido, eu vou colocar um plástico por baixo. Aqui é uma tampinha, uma tampinha de pote de sorvete. Eu vou colocar por baixo pra não correr o risco de colar no meu tecido. Caso o feltro seja fininho, que é o caso desse meu aqui, se a cola passar pro outro lado, não grudar no meu tecido. Então, vamos começar. Eu vou começar com a camada de estraze. Esse meu estraze aqui é o SS12. Olha aqui o tamanho. Isso faria muito da marca. Aqui tem uns que vem como se fosse 12, vem um pouco menor, alguns vem um pouco maior. Então, aqui você vai utilizar o estraze da sua preferência. Esse meu aqui, ele veio como o SS12, número 12. Então, eu vou utilizar cola de silicone pra fazer a montagem. Aqui a gente tem que se atentar pra usar um estraze que não fique preto, porque a gente vai utilizar bastante cola pra não correr o risco de soltar, pra as pérolas ficarem bem juntas também. Então, tem que ser aquele estraze que não fica preto com a cola. Então, vamos começar contornando o molde com a cola. Contornando a primeira metade, no caso. Aqui eu coloquei no contorno da primeira metade, uma camada bem numerosa de cola e vou começar a colar o estraze. Eu vou colar ele bem juntinho pra ficar mais bonito, mas se quiser colocar separado, também pode. Aqui é só uma questão de capricho mesmo, colocando o estraze e ajeitando. Na hora de cortar o estraze, a gente vai cortar bem rentinho da pedra esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui não ficou parecendo a pontinha, mas a gente corta assim. Então, na hora de cortar, a gente corta com a tesoura bem junto da pedra, pra não ficar aquele pedacinho de metal penduradinho e fica feio. Então, aqui eu já coloquei o estraze em volta, e agora eu vou ajeitando, pra que ele fique bem na bordinha do feltro. E fique no formato exato do meu molde. Se ficar difícil pra ajeitar, pode utilizar uma agulha ou um alfinete, geralmente eu utilizo, pra ir ajeitando a pontinha. Coloquei bem certinho, bem rentinho, com a borda do molde. Acertando pra que as pedras fiquem bem fileradas e todas bem viradinhas pra cima. E agora é só intercalando. Pérola, estraze. Agora eu vou passar uma camada de cola. Passar bastante cola, encostando no feltro e encostando no estraze, tomando cuidado pro bico da cola do frasco, não pegar no estraze pra não tirar do lugar. porque como é cola fria, ela demora pra secar. Então eu vou passar cola sem deixar o frasco encostar. Já passei bastante cola. E agora eu vou vir com as pérolas. Eu já passei as pérolas no fio. Aqui eu vou usando uma pérola meio vinho. Aí eu vou posicionando elas bem encostadinhas no estraze. Com a ajuda do fio, pra que elas fiquem com a bolinha, com o buraquinho virados todos pro mesmo lado. Sempre tomando cuidado também, pra que as pérolas e os estrazes fiquem bem ajustados no limite do molde. Pra não ficar passando. Até mesmo pra elas terem apoio. Pra não correr o risco de soltarem. Caso aqui na pontinha não dê pra colocar outra pérola, se colocar uma pérola vai ficar passando. Você deixa um espacinho e vai dando uma espaçadinha de leve nas pérolas. Pra quando chegar aqui na ponta ela ficar bem certinha. Depois de bem ajustadinho eu vou puxar o fio. Agora novamente uma camada de cola e o estrazo. 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 aqui no moldezinho de 10 centímetros com esse tamanho de estrada e essa pérola de 6 milímetros dá certinho o acabamento aí no final você tem que ver nesse caso aqui dá de 5 milímetros quando eu passei a camada de estrada eu vi que não caberia mais uma de pérola e uma de estrada então eu já finalizei com pérola no meio preenchei todo o espaço com pérola aí dependendo do tamanho da pérola que você está utilizando você vai ver como você vai fazer o acabamento aqui no meio mas com o moldezinho de 10 centímetros e a pérola de 6 dá certinho então você fez todo esse processo aqui de um lado e vai repetir esse processo do outro lado deixa eu pegar um aqui que já está pronto vai repetir o processo dos dois lados o mesmo processo que você fez de um lado você vai fazer do outro lado e agora nós vamos fazer a finalização aqui no meio eu utilizei o mesmo estraço que eu utilizei para fazer toda a peça e cortei 3 tirinhas na minha largura que cabe em 6 pedrinhas então eu cortei 3 tirinhas com 6 pedrinhas sempre tomando cuidado para tirar o ferrinho que passa ligando as pedrinhas esse aqui como ele já está meio emborcadinho eu coloquei ele para secar em uma superfície arredondada um potinho da cozinha mesmo, uma garrafa pet eu coloquei ele para secar assim se eu for aplicar ele na tiara é para que ele já seque meio que no formato da tiara para na hora de eu colar, depois que ele estiver seco ele não deformar então eu vou colar vou fazer aqui o miolinho vou passar a cola no meio e vou colar as camadinhas de estraço coloquei, alinhei, deixei tudo bem certinho agora eu vou deixar acabar de secar geralmente eu deixo de um dia para o outro faço de noite, de tarde, deixo para fazer a aplicação no outro dia então aqui eu vou deixar ele acabar de secar e depois que ele estiver bem sequinho ele vai ficar assim, vai ficar meio curvo já pronto para ser aplicado no arquinho para aplicar ele no arquinho eu vou utilizar aquele arquinho fininho aqui eu já trouxe um encapadinho da mesma cor da minha pérola eu vou aplicar a cola, vou medir aqui mais ou menos a distância de onde vai começar o meu laço vou passar um pouquinho de cola aqui pode ser feito com cola quente mas eu acho a cola fria ou a cola fria o acabamento fica mais bonito vou colar e atentando para que o laço fique centralizado bem certinho no meio, a tiara fique bem certinho no meio do laço aqui como a cola é fria eu vou segurar um tempinho para fixar esperar um pouquinho para a gente fazer o acabamento final vou colar, deixar aqui com o pegador só um tempinho para grudar e para finalizar então para firmar todas essas pérolas aí no meu arquinho eu vou cortar outro moldezinho igual aquele que a gente cortou no começo a gente vai usar o mesmo processo e vou passar a cola atrás daquele meu todinho e vou colocar esse aqui então aqui eu vou pegar por trás do meu arquinho todinho eu vou passar a cola e vou posicionar o outro molde exatamente por cima dele vou passar a cola bem espalhadinha para não ficar vazando nas laterais mas tomando cuidado para pegar todos os cantinhos todas as bordinhas por cima da tiara também aqui eu passei cola por trás de todo o molde todo o laço e agora vamos colar o outro molde certinho por cima vamos ajustando para que fique bem certinho as portas o ideal é colar essa parte de trás depois que o laço já estiver bem firmado na tiara o meu aqui ainda está um pouco molhado depois de tudo bem colado bem acertadinho as bordas eu vou passar um pouquinho de calor em volta para selar esses pelinhos do feltro que fica bem de leve para não deixar a peça escura não queimar a peça e depois de tudo bem coladinho é só esperar a peça secar eu vou deixar ela secar também quem tiver expositor de tiara é o ideal deixar ela secar lá no expositor de tiara porque ela vai ficar ela vai secar já nesse formato aqui não vai correr o risco de ficar deformada então vou colocar a minha para secar agora é só esperar secar mas o resultado final é esse aqui essa aqui já está sequinha então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aí o seu joinha compartilhe o nosso vídeo se ainda não for inscrito no canal se inscreva e até a próxima